Essa é a alegria, alegria de ter vencido, alegria de poder voltar a servir a terra sagrada e a valorosa gente de Curitiba. Aquele que volta nunca se foi. Eu transformarei cada dia dessa nova Prefeitura numa ocasião de serviço em busca da qualidade de vida que o nosso povo merece. Saúde, saúde, muita saúde.